Tem um monte de coisa rolando no Instagram, então hoje a gente vai falar de aviso de live, mudança de design, sticker novo, temos um belo giro de notícias e a gente vai falar sobre tudo isso agora. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e me siga também no Instagram, que é arrobajosmi. Indo aqui para o nosso giro de notícias, uma delas que é muito interessante, que já está rolando, agora é esse aviso de lives que tem direto no seu perfil. Então quando você entrar ali para fazer a sua live, você vai ver que tem um botãozinho de programar também. Quando você programar a sua live, colocar a data e horário e o título do que você vai fazer, vai aparecer também um aviso direto no seu perfil, onde as pessoas vão ver quando você vai fazer aquela transmissão e podem clicar também para lembrar elas no futuro. Muito massa, então é bom já pensar no futuro quando você fizer uma live e já deixa avisado o pessoal desde já. A gente já falou aqui algumas vezes sobre o plano do Facebook, do meta, né? De trazer os avatares que a gente tem no Facebook e no Messenger também para o Instagram. E agora eles anunciaram oficialmente esses novos avatares com formato 3D, né? Como você pode ver nessa matéria do Social Media Today, agora eles têm mais detalhes ali, uma profundidade diferenciada para você usar nos seus Stories, usar na DM, usar em todos os recursos ali que você quiser. Mas estão soltando aos pouquinhos ainda, então não tem data. Mas se já anunciaram oficialmente quer dizer que, né, está a caminho. Chegada do ano novo chinês e agora vai ser o ano do tigre a partir de fevereiro. E para o Instagram celebrar isso, eles fizeram ali uma série de stickers comemorativos que você pode ver na sua área de Stories ali. A artista Ophelia Peng fez ali uns desenhos, umas ilustrações muito bonitas aqui, ó, desse tigre com esse 2022, esse daqui com algumas texturas diferenciadas. E esse iconezinho aqui para você usar. E como você já bem sabe, né, quando você usa um sticker desse para celebrar essa data, ele abre ali um campo especial nos Stories, compilando todas as pessoas que você segue que usaram aquele sticker bem bonitinho, bem massa, as artes da Ophelia Peng também. Agora dando uma olhadinha nas alterações de design. Alessandro Paulucci descolou aqui algumas mudanças na área de stickers, né? Aqui eu vou passar rapidamente o que a gente já falou, ó, ele já tinha falado anteriormente sobre o sticker de reações, né? E agora você pode também, do jeito que eles estão mexendo nos códigos, ainda não está disponível essa parada, você vai poder personalizar o emoji que você vai colocar pedindo a reação dali. Mas o mais interessante que ele descolou é justamente esse daqui, ó. Você vai ter ali um atalho para você usar os stickers de interação. Então você pode ver que ali onde você posta, né, o seu Stories, o seu botãozinho de Close Friends, onde você faz aquela edição, na parte de baixo, em vez de você ter que entrar na figurinha e procurar o sticker de interação, ele já sugere ali embaixo. Tanto o de perguntas, quanto o de enquete e esse novo de reações. Ou seja, o Instagram já está te oferecendo, te empurrando ali, tipo, ó, coloca esse sticker de interação que é massa. E eu sempre falo, né, o melhor jeito de você ter engajamento nos Stories são esses stickers. Para fechar esse giro de notícias, a gente tem um post aqui do Yasser Massod que mostra aqui, ó, mais uma ideia do TikTok implementada no Instagram. Eles estão trabalhando agora numa maneira de colocar um preview de looping ali nos Reels. Ou seja, a gente já tem isso no TikTok, obviamente, né? Quando você coloca o TikTok, quando você posta ali o seu vídeo, você escolhe um trechinho de loop para ele te mostrar como se fosse um GIF animado, em vez de você ter uma capa estática, como é nos Reels hoje em dia, né? Como ele bem notou aqui nos códigos, puxando ali, você consegue ver um trechinho para você postar o seu Reel e escolher uma parte animada daquele vídeo para servir de capa, né, em movimento para quem postar um Reel. Uma ideia do TikTok que foi para o Instagram, surpresa para zero pessoas. Mas, né, dessas últimas notícias que eu mostrei aqui de design e de interação, não tem nada ainda de data, nada lançado por enquanto, mas a gente vai ficar de olho para ver quando essas paradas vão surgir. Ô, louco, hein? Um giro de notícias frenético, mas é porque tem um monte de coisa saindo ao mesmo tempo. Parece que o Instagram colocou a galera para trabalhar, né? A gente está no fim de janeiro ali e eles já estão soltando um monte de coisa, trabalhando em design para tentar correr atrás do prejuízo. Comenta aqui embaixo de todas essas atualizações, ou desses planos futuros do Instagram, qual você gostou mais, e a gente conversa sobre isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho